Alexandre Matos conosco aqui, Alexandre Matos, boa noite, bem-vindo ao Arena 98. Boa noite, Everton, boa noite a todos os seus ouvintes, em especial a torcida do Cruzeiro, que é a ela que eu vou me dirigir nesse momento. Alexandre, palavras fortes, frases fortes dirigidas ao empresário André Cury, a você, a nota do Cruzeiro, você obviamente tomou nota, você acompanhou, foi divulgado, e eu gostaria de saber o seu posicionamento sobre as fortes acusações do Cruzeiro a você e ao empresário. É, Everton, primeiro que, sinceramente, quando não é verdade, ela não interfere em nada, até pelo tom de voz aqui, você está vendo a minha tranquilidade. Torcedor do Cruzeiro me conhece, não é de hoje, nós temos uma relação super vitoriosa, super honesta, de muita luta, muita dedicação, já trabalhei no Cruzeiro até de maneira voluntária, né, quando o Pedro Lourenço pediu. E o que aconteceu, vou tentar resumir aqui, bem rapidamente, né, como eu disse, não é verdadeira a nota do Cruzeiro em alguns termos aí, né, não estou falando aqui da situação do empresário, que aí não é comigo, se o empresário renovou ou não renovou, tá? O que aconteceu foi o seguinte, Everton, no dia 23 de março, eu estava em Madrid participando de um evento que se chama Transferum, pelo Atlético Paranaense, clube do qual estou trabalhando hoje, e foi receber um convite do Paulo André e do Ronaldo, para ir no escritório do Ronaldo, tomar um café, bater papo, e ali, muito bem recebido, aliás, tem uma relação muito boa com o Ronaldo, inclusive com o Paulo André também. Muita gente esperava que eu tivesse qualquer tipo de rancor da minha não permanecida do Cruzeiro, eu acho que está mais que é claro que zero isso, até que hoje, no dia de hoje, emprestei dois jogadores ao Cruzeiro, e nesse dia, conversando, o Ronaldo ainda estava naquela situação de votação da SAF, né, e é inevitável a gente falar de Cruzeiro, né, e ali a gente falou do Cruzeiro e comentou algumas coisas do Cruzeiro, da votação, de como estava, como não estava, as dificuldades e tudo, e ali, em algum momento, falamos do Vitor Roque, né, da semelhança com o Ronaldo e tudo, né, e eu disse a esse, esse menino vale ouro, né, esse menino vale ouro, eles tinham acabado, eles venderam o Thiago, né, que eu também tentei entrar e fiz uma proposta, já, finalmente, pro Cruzeiro um pouco melhor do que eles venderam, e falei a ele, você vende o jogador, Ronaldo? É, vendo, tô querendo ali milhões de euros, etc, mas não agora, etc, beleza, passou, não falamos mais, e o assunto se encerrou ali, foi uma conversa muito informal ali, assim como me pediram também jogadores ali, né, no dia 23 de março, anota a data, em Madrid, no escritório do Ronaldo. E no domingo agora, no último dia 10, foi a, depois desse dia 23, foi a única vez que eu falei ali com o Ronaldo, Paulo André, né, no domingo dia 10, esse é uma ligação do Ronaldo, o telefone do Ronaldo, junto do Paulo André, né, eles estavam tentando fazer uma contratação no jogador que pertence ao Atlético, é o Jajá, e o Jajá queria muito, tinha um acordo já formalizado pra ir pro Bahia, o Jajá, e eles me pediram pra me ajudar, né, poxa, nós tô trazendo o Zé Ivaldo, que a gente liberou, o América também queria o Zé Ivaldo, e a gente liberou pro Cruzeiro, né, eu pessoalmente que mexo nessas coisas de transferências e etc, e o Ronaldo me pediu já já, e eu falei, ô Ronaldo, eu não posso obrigar o menino aí pra ir, né, o menino tem que querer ir, alguém aí tem que convencer o menino a ir para o Cruzeiro, né, e não pro Bahia, né, porque eu empresto, mas o menino tá me dizendo que já tem um compromisso com o Bahia. Nesse momento o Ronaldo e o Paulo André viraram pra mim e me disseram, repito, dia 10, domingo, por volta de 10 a 10 e meia da manhã, no domingo, dia 10. Alexandre, você quer comprar o Vitor Roque? Você falou que gosta muito dele. Falei, Ronaldo, quero, mas eu não tenho dinheiro, você tá falando em milhões de euros, né. Ele falou, vamos fazer o seguinte, me paga 40 milhões de reais e me empresta o Zé Ivaldo e o Jajá. Ronaldo Fenôme falou isso no telefone, domingo, dia 10, às 10 e meia da manhã. Eu falei, ô Ronaldo, acho um pouco acima, 40 milhões de reais, ok? Acima que eu falo do meu orçamento, né, já achava um valor até acessível, acho que outros grupos compariam na hora, mas eu vou conversar com o meu presidente Petralha, né, e quem sabe eu te faço uma conta proposta e a gente pode tentar. Ele disse, parcela esses 40 milhões aí, alguma coisa assim. E aí eu desliguei, liguei pro presidente Petralha, na mesma hora, falei, Petralha, você lembra aquele jogador de 17 anos, Fenôme, lá do Cruzeiro, que eu já te falei algumas vezes? Sim, lembro, claro, o Ronaldo tá querendo o Jajá, o Jajá não quer ir, ele quer envolver o Jajá aqui no negócio do menino por 40 milhões de reais. O Petralha falou, olha, é muito, eles conseguem melhorar alguma coisa, eu falei, vamos fazer uma proposta, não sei, ok, mas o menino tem interesse em vir pra cá, eu falei, olha, o André Cury é o responsável pela participação na venda do jogador, né, o André que levou o jogador do América pro Cruzeiro, e aí só um parênteses, né, a nota fala de ética, né, quando pegaram o jogador na mão grande do América, ninguém falou de ética, né, porque o jogador era do América, esse jogador, né, é só botar no Google aí e ver que teve confusão na época, a América se rebelou, o Cruzeiro ia ser punido pelos outros clubes, etc. Mas aí, voltando ao assunto, liguei pro André Cury, domingo por volta de onze e meia da manhã, dia dez, domingo, por volta de onze e meia da manhã, André, o Cruzeiro me ligou agora querendo vender o Vitor Roque, dá pra gente fazer um acordo, você vê com bons olhos, o menino quer sair daí, resposta do André Cury, Alexandre, o menino amanhã vai sair do Cruzeiro, e aí ele me falou dois clubes, um de São Paulo e um do Rio Grande Sul, que eu não vou dizer, por questão de ética, que vai pagar a multa. Não, não sei, eu sei o que tá falando, sou eu, por questão de ética eu não vou falar, porque eles vão pagar a multa. Falei, como assim pagar a multa? A multa é vinte e quatro milhões de reais. Eu falei, ah, então eu quero. Fui no Petralha, Petralha, uma surpresa, a multa do menino pra nacional é vinte e quatro milhões de reais. O Petralha, a mesma hora, me falou, Alexandre, então liga pro Ronaldo e fala, olha, eu não posso pagar mais da multa. Eu faço um acordo com você, empresto o Jajá, empresto o Zé e Valdo, mas eu só pago a multa. Liguei na mesma hora para o senhor Paulo André e o Ronaldo, falei, olha, nós temos uma situação aqui que é o seguinte, a multa é vinte e quatro milhões. Ah, não, Alexandre, não é, não sei o que. Eu falei, olha, se é ou não é, não sei. O empresário dele tá me falando que é vinte e quatro milhões. E ali o Ronaldo falou, ó, vou pensar alguma coisa. Depois ligaram, né, falando que poderia fazer um acordo de deixar dezesseis milhões de reais pro Cruzeiro e acertar com a América direto, o menino também tem vinte por cento, e pagar salário de Zé e Valdo, e pagar salário de Jajá, e deixar dez por cento de vitrine. Eu passei tudo pro Petralha e o Petralha falou, olha, Alexandre, é o seguinte, nós podemos até fazer um acordo, o Ronaldo ligou pro Petralha, na mesma ligação, à tarde isso, já à tarde, tava Petralha, Ronaldo, Paulo André e eu, na mesma ligação. O Petralha disse ao Ronaldo, Ronaldo, eu não posso pagar mais do que os vinte e quatro milhões, porque tá na multa. Como é que eu vou justificar internamente que eu estou comprando um jogador por um valor maior do que a multa? E ali ficou o silêncio e não nos falamos mais, ok? Por volta de dez, nove, dez horas da noite, não sei, não sei exato, veio a informação do empresário, do jogador, que disse que comunicou via e-mail para o Cruzeiro que ele ia fazer a rescisão unilateral. E ali eu falei, opa, então eu quero. Aí eu tive que convencer o André, o Heller e o Sandro, Sandro, ex-volante do Cruzeiro, lateral esquerdo, campeão da Trips Coroa, que são empresários dele, do que o melhor caminho era o Atlético Planalista, porque eu entendo que aqui ele tem possibilidade, aqui é um clube que bota os jovens pra jogar, etc, etc, e ali a gente fez o acordo. Na segunda de manhã, novamente, tentamos fazer uma coisa, Ronaldo, eu vou te pagar o dinheiro, deixa a gente pagar, nós vamos depositar a multa que tá em contrato, não tem nada ilegal nisso, isso tá em contrato. E aí ele disse, não, então, beleza, a gente acha que não é vinte e quatro, não sei o que, é, posteriormente, posteriormente, a rescisão do menino, eles colocaram, entraram com um direito de preferência de, posteriormente, aí, Hamilton, vai me desculpar. Então, não tô falando aqui de maneira tranquila, dei horário, dei datas, dei nomes, dei os telefonemas, dei o assunto, tá? Eu tô dando dados. Então, quando se fala na nota que eu usei de saber, de contrato do jogador, é uma falta de verdade, porque não tinha conhecimento nenhum do contrato do senhor Vitor Rocha, eu, quando eu trabalhei, entre aspas, no Cruzeiro, eu estava em Boston, fazendo tudo com o maior carinho, sem contrato, inclusive, pra ser justo, em Madrid, o Paulo André olhou pro Ronaldo e falou assim, temos que agradecer ele. Ele trouxe o Edu pra cá, ele trouxe o Pedro Caspa, tá? Ele trouxe o João Paulo pra cá, falou mais outros jogadores, que nós não teríamos a capacidade de trazer, se o Paulo André falou com o Ronaldo na minha frente. Então, tá aí, o que teve foi um negócio, business, Cruzeiro, me ofereceu um jogador por 40 milhões de reais, mais dois jogadores, foi aí que ficamos sabendo da multa, aí é que eu virei pro André Cury, o André me falou, o jogador vai sair amanhã, ou vai pro Sul, ou vai pra São Paulo, falei, então ele vai vir pro Paraná, e ele veio pelos 24 milhões, que tá em contrato, então não teve sacanagem, não teve maldade, não teve ninguém pedindo pra não renovar, como o próprio Cruzeiro, não essa diretoria, não essa diretoria, fez lá atrás com a América. Então, não venham justificar erro, amadorismo, e colocar na conta de terceiros, não. Porque o que aconteceu foi isso. E vou além, e vou além. O senhor André Cury, tá, que me falou da multa, ele me disse como ficou sabendo da multa. O André não mexe com renovação de contrato de jogador, o André vende jogador, o André vende. Quem mexe com renovação é o senhor Heller e o senhor Sandro. São as duas pessoas que trabalham com o Vitor Roque e a família do Vitor Roque e renovaram o contrato dele, ok? Essas duas pessoas é que tem acesso ao contrato, quanto ganha, quanto multa, exceto. O senhor André Cury não sabia. Sabe como o senhor André Cury ficou sabendo que a multa era 24 milhões? Porque o diretor do Cruzeiro, Pedro Martins, que informou ele. O Cruzeiro, o Cruzeiro começou a ligar depois que eu saí de Madrid, falando com o Ronaldo. Ronaldo, me vende jogador aí, uns 15 milhões, 18 milhões. O Cruzeiro, através do Pedro, começou a ligar muito pro André. Isso o André me disse, tá? Ele me disse. Ele me disse. Ele começou a desconfiar e na conversa, o Pedro disse a ele, André, nós estamos fragilizados. Eu preciso aumentar o salário do menino. Quem informou que a multa é 24 foi o Paulo Cruzeiro. Pô, André. Não foi nem pra mim, não. Eu fiquei sabendo, domingo, 11h30 da manhã, quando o Ronaldo e o Paulo André queriam vender um jogador pra mim por 40 milhões de reais. Então, essa é a história. Se tiver alguma pergunta, eu tô à disposição. Muito bem. Eu vou abrir, inclusive, pro Gris e pro Gomide. Eles estão por aqui também. Eles vão perguntar a você. Ô, Matos, boa noite. Vinícius Gris. Prazer ter você com a gente aqui. Só uma informação que eu recebi de uma fonte mais cedo, de que vocês estariam conversando com o Cruzeiro pra pagar um valor um pouco maior do que essa multa de 24 milhões. Essa possibilidade existe ou é algo que não há a menor possibilidade de acontecer? Foi o que eu disse, né? Em algum momento, o Cruzeiro pediu 40 milhões, né? E não o 24, né? Mais o empréstimo do Zé Ivaldo e do Jajá. E quando nós ficamos sabendo que a multa é 24, é impossível. Gente, chega a ser até uma questão de responsabilidade dentro do clube. Como que nós vamos justificar dentro do clube que eu tô pagando a multa 24 e eu vou pagar 40? E outra coisa, tá? Eu nem deveria falar, porque eu não tenho que entrar nisso, tá? Mas várias vezes, o que tá dito aí na nota também, que não é verdade, bem, aí eu não sei porque não é comigo, às vezes eu tô sendo injusto. Mas eu escutei da boca dos procuradores, do Heller, do Sandro e do Francisco, que tá na nota também, que aliás, quando viu a nota me ligou e me disse o seguinte, Alexandre, desde janeiro nós tentamos renovar o Vitor Roque. Nós pedimos 60 mil, nós pedimos 50 mil, 60 mil, nunca quiseram, nunca quiseram. Depois que fez a rescisão, entraram com direito de preferência lá, aqui, né? Aí a questão jurídica, isso não é comigo. Então, assim, o Cruzeiro não acreditou no potencial, talvez a avaliação foi errônea daquilo que ele poderia valer, ou não. Porque, gente, nós estamos falando do menino. Eu tenho convicção que esse menino tem potencial de ser um grande jogador, e por isso que a gente fez o investimento, e vai ser jogador do Atlético, vai fazer gol, vai ser ídolo, pode ser convocado pra seleção e pode ser vendido. Mas também pode estar errado, isso é do jogo. Tem jogador que tá certo e tem jogador que tá errado. Então, eu só tô me portando assim porque estão mentindo pro torcedor pra desvirtuar responsabilidade. Responsabilidade de multa e de contrato e de quem tá lá dentro. Se a multa e o contrato era esse, e estão insatisfeitos, se estão insatisfeitos, que o dinheiro foi depositado, aliás, nós demos a tranquilidade pro Cruzeiro receber o dinheiro sem ser de forma judicial, que nós avisamos, quer receber o dinheiro aí na boa? Não, não queremos, não queremos dinheiro aqui. Tudo bem. Então, foi dessa forma que o menino exigiu. A família do menino exigiu. Então, estão transferindo responsabilidade. Se vai ter algum acordo futuro, tô aberto. Veja bem, depois disso tudo aí, isso tudo aí, eu emprestei o Jajá, que queria ir pro Bahia, que o Bahia ficou muito chateado, eu emprestei o Zé Ivaldo, inclusive liberamos ele aqui por volta de 5h30, 6h da tarde, e depois da liberação soltaram a nota. Então, nós estamos vendo em atitude, até estranha, de humildade, e uma atitude covarde essa. Léo Gomis, também tem perguntas pra você. Matos, boa noite. Prazer em conversar contigo. Aqui na nota fala sobre o diligente, formalizou sua proposta com o protocolo do documento na Federação Mineira de Futebol. Essa formalização teria acontecido, então, depois do acerto com o Atlético Paranaense. E só queria te perguntar, é um pouco relacionado, obviamente, ao assunto, né? Mas você citou o caso do América, dele ter deixado o América e aparecido no Cruzeiro meses depois. Você não acha duas transações muito conturbadas apenas por um jogador de apenas 17 anos, não? Primeiro que essa questão jurídica não cabe a mim, é o jogador que tem que responder, né? Eu posso só te afirmar que, em momento algum, direito de preferência foi registrado no CBF até o Atlético fazer a aquisição e pagar a multa. Se foi feito depois, aí tem que ver com o Cruzeiro por que não fez antes. Sobre o garoto, a primeira vez foi conturbado porque passou na mão grande e levou pra ir, pro Cruzeiro. Agora, o Atlético Paranaense pagou a multa. Gente, a multa tá lá pra isso. Entende? Não tem conturbado aqui. O Ronaldo, quando tinha 17 anos, foi vendido no Cruzeiro pro PSB. Veio aqui alguém e pagou 6 milhões de dólares. Nós fomos lá e pagamos. Eu não pedi pra não renovar contrato, eu não pedi pra olhar fundo de garantia. Isso não foi feito. Entende? Não tem conturbado. O conturbado é porque ficar estranho foi a multa e alguém pagar no Brasil, que talvez seja um dos primeiros cases. E isso vai abrir vários cases pra todos os clubes prestarem atenção nisso. E uma nova etapa do futebol do Atlético Paranaense. E as pessoas não conseguem. Talvez se fosse o Palmeiras e o Flamengo, talvez ninguém estaria falando. Mas o Atlético Paranaense vinha aqui e comprou um jogador do Cruzeiro pagando a multa. Então não tem conturbação nisso. O que tem é que tá na regra. Isso não teve sacanagem. É isso que o torcedor tem que entender. Então não tem isso. O que tem é o seguinte. Se acharam que é pouco, é porque teve uma incompetência. Cobre quem tinha que resolver isso. Cobre quem tinha que olhar isso antes. Cobre quem tinha que tá blindado a essa situação. E não quem foi lá e pagou a multa que tá no contrato. Alexandre, eu vou insistir em uma pergunta que o Vinícius fez agora há pouco sobre a questão de... Bom, perdemos contato com o Alexandre Matos. Vamos tentar contato com ele de novo aqui. Ele tá em trânsito. Mas nós vamos tentar contato com ele novamente pra... Tá em outra ligação, parece. Não, voltou. Oi, Alexandre. Voltou aqui. Eu vou retornar aqui e pegar carona numa pergunta feita pelo Vinícius Gris. Se o Cruzeiro procurar o Atlético Paranaense e tentar um acordo pra receber mais dinheiro ou pra ceder jogador, há possibilidade disso acontecer? Olha, mesmo depois de tudo, não ser dentro dos jogadores ao Cruzeiro, tudo há possibilidade. Não, tudo há definidade. Não, se for do acordo do interesse deles e for do interesse do Atlético Paranaense, sim. Nesse momento, o Atlético Paranaense fez o que manda a lei. O Atlético Paranaense está absolutamente correto dentro da sua atitude. E, mais do que isso, teve a tranquilidade e a serenidade de emprestar jogadores ao Cruzeiro. Acabei de falar, o Jajato tinha um acordo muito forte que o Bahia, aliás, o Jajá, eu tinha oito, nove propostas dentro delas, três de Série A, e ele está no Cruzeiro. O Zé Ivaldo, o América de interesse, ele está no Cruzeiro. Então, assim, se o Cruzeiro vai procurar, nós vamos conversar, aí seria uma situação até do presidente Petralha, né? Mas eu vejo com bons olhos tudo, não tem problema. É, é uma situação que chama atenção, a gente vai continuar acompanhando aqui. Matos, para a gente fechar, tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar sobre essa história, que, obviamente, ainda vai dar o que falar, e se a coisa não for acertada de maneira tranquila entre as partes, isso vai gerar algum problema jurídico. Você teme pelo bloqueio das possibilidades de jogar futebol e o Cruzeiro passar com, aliás, o Atlético Paranaense passar com o Vitor Roque, o que o Palmeiras passou com o Scarpa? Não, e são situações diferentes, né? Com o Scarpa, foi uma situação do Fundo de Garantia, direitos de falta de pagamento, foram situações completamente diferentes, aí eliminar para cá, eliminar para lá. O que aconteceu, na verdade, é que o Atlético Paranaense pagou a multa, Everton. O assunto é encerrado. Se o Cruzeiro acha que a multa tem que ser maior, se o Cruzeiro acha que tem alguma coisa, o Cruzeiro tem direito de reivindicar o que ele pensa. Não tem problema, óbvio, se o Cruzeiro ingressar com alguma coisa, o Atlético Paranaense, e o menino, que, na verdade, é uma situação com o jogador, né, vai se defender e mostrar. E se algum dia alguém falar que tem alguma coisa, mas o que o Atlético Paranaense fez foi pagar a multa. O contrário do jogador está aí, já devem... vazam tudo hoje, deve estar aí, a multa está lá claramente. O Cruzeiro teve a possibilidade de, não avaliação, entender quanto valia o Vitor Roque. E na cabeça deles valia os 24 bilhões. E se é muito ou pouco, o tempo vai dizer. Pode ser que daqui a três anos, tomara Deus que isso não aconteça, e a gente tem confiança que não, mas o Vitor pode não jogar aí, esses 24 bilhões ter sido um fenômeno. Pode também o Vitor valer 34 milhões de euros, e não ser. O tempo vai dizer isso. Muito bem. Alexandre Marques, obrigado pela participação, obrigado por ter atendido a nossa chamada aqui, espaço sempre aberto. Muito obrigado a vocês, um grande abraço, e fiquem com Deus todos. Abraço. Bom, tá aí então. Hoje, diretor de futebol do Atlético Paranaense, palavras fortes também, diante da nota publicada pelo Cruzeiro, e agora, rebatendo o Alexandre Marques, os recortes da entrevista já estão indo para o nosso Twitter, arroba rádio 98oficial, estará na íntegra, na nossa 98live.com.br, daqui a pouco, e amanhã no 98 Esportes, obviamente que iremos também, reprisar, quase que na íntegra, esse papo com o Alexandre Marques, declarações fortes do ex-dirigente do Cruzeiro, hoje diretor de futebol do Atlético Paranaense, depois de uma nota também muito forte do Cruzeiro, citando o Alexandre Marques e também o empresário André Cury.